Sim, isso é tudo! Nós podemos fechar o livro sobre os Capers Cactuar! Eu acho que eu deveria te agradecer por ajudar a trazer algum amor de volta à minha vida. Digo, se você não interessa partindo com eles, eu gostaria de enviar essas fotos de Cactuar para minha esposa e filha. Só uma pequena forma de saber que eles estão sempre nos meus pensamentos. Eles são os seus. Eu realmente precisava isso. Eu não posso viver com a minha esposa família se eu não posso viver com a minha própria. Sim, senhor, é... Oh, me desculpe! Eu estou no caminho! Não trabalha muito forte. Todos os da gente ficava muito bem aos》 Vi a parte de vocês tão grande, tampa mar�á melhor e falando dê pra vir. E isso você possa ficando todos os seus queimbra-trap? Obrigada e dê pra ficar com este vídeo. Algumas cartas, agressões e cortas.